Quantas crianças já reuniram suas moedas para correr até a banca mais próxima e comprar alguns pacotes? E ainda torcer para que dentro desses pacotes esteja a figurinha que falta para completar o seu álbum. Uma prática que resiste há décadas e ainda pode continuar na vida adulta. Colecionar álbum de figurinhas. Esse é o tema do Rede de Olhares desta sexta-feira. Participe com a gente ao vivo a partir das seis e meia da tarde. Eu espero você para a gente trocar figurinhas.